Formatando um notebook passo a passo, esse procedimento também serve para um computador normal, ok pessoal? Para formatar, então, o primeiro passo, você vai precisar de um pendrive ou um CD aí com a imagem do Windows, tá? Para fazer a instalação. Eu já ensinei em outros vídeos aqui, se vocês tiverem dúvida, me mandem, qualquer coisa eu gravo mais um vídeo. Agora, então, eu estou ligando o notebook, apertando o ESC ou F2 para entrar na BIOS dele, para mudar a ordem de boot, que eu quero fazer o boot pelo pendrive, e não pelo HD normal do notebook. Em computadores do ESC e Top, você vai ligar o computador apertando a tecla Delete, vai entrar na BIOS, e você vai vir na parte de Advanced, ou vai ter a parte de Boot, e você vai procurar por Boot Order. Aqui eu já tinha mudado, mas normalmente vai estar a parte de HD em cima, ou o nome do HD, tá? Ou o SSD, e você vai ter que pôr para inicializar primeiro pelo USB, estaria assim, ó. Em alguns computadores, já tem ali em cima, na barra de menus ali em cima, Boot Sequence, ou Ordem Boot, você vai ter que procurar alguma coisa assim, para mudar a sequência, para inicializar pelo pendrive. Após isso, você vai apertar F10 no seu teclado, para salvar as configurações da BIOS. Vai perguntar se você realmente quer salvar, você pode apertar Y, que é o Yes, né? E o computador vai reiniciar sozinho. Esta parte da BIOS vai variar um pouquinho de placa-mãe para a placa-mãe, mas normalmente é o mesmo nome que você tem que achar, Ordem de Boot, ou Boot Sequence, Order Boot, vai estar na parte avançada, ou vai ter uma abinha só de Boot ali da placa-mãe, para você inicializar. E aqui, ó, ele pediu para mim apertar qualquer tecla, para inicializar pelo USB. Então, eu aperto qualquer tecla, e ele vai começar a dar o Boot pelo pendrive. Já que esse computador aqui é velhinho, tem um HD normal ainda, não é SSD, ele demora bastante, tá? Para ele dar esse Boot. Em alguns computadores mais recentes, ele nem pede para você apertar a tecla, ele já dá o Boot direto pelo pendrive, e já vai começar a instalação do Windows. Mas tem as configurações, né, que eu vou mostrar aqui para vocês. Demorou um ano aqui, mas ele foi para frente, apareceu o logo do Windows, tá? Eu não vi que é a imagem, mas é uma imagem de Windows 11 que eu tenho aqui. Primeiramente, ele pede algumas opções de linguagem, de uma que você vai instalar, e a última aqui, que normalmente a gente muda, é o layout do teclado, tá? Já que é um notebook, eu vou deixar a BNT mesmo, e em alguns casos você vai mudar para a BNT 2, quando o computador é desktop. A gente clica ali em instalar, na segunda opção que aparece, e espera carregar. Às vezes demora um pouquinho também, pessoal. Vamos avançar aqui um pouquinho, a primeira opção que vai aparecer vai ser os termos de uso do Windows. Vamos clicar em Aceito, Avançar, e ele vai para a parte de você querer instalar o Windows direto, ou personalizar. Sempre use o Personalizar. Aqui vai estar as partições do Windows que estavam instaladas, a gente vai excluir tudo. Lembrando que isso aqui vai apagar todos os dados do seu HD. E após excluir as partições criadas, a gente vai pegar o HD limpo, digamos assim, sem ter nenhuma partição. Então agora a gente vai dar um novo, vai pôr o quanto que a gente quer de espaço em megabytes. Na primeira unidade, eu sempre divido em dois, tá? Então eu faço uma unidade C dois pontos, e uma D dois pontos para ficar mais fácil de formatar futuramente, que daí a gente só formata a partição do Windows, e deixa a partição dos dados, dos arquivos do cliente, na outra partição, ó. Então eu criei a primeira partição, ele criou uma partição zero lá, automaticamente, que é reservada do Windows. Peguei a partição que não estava alocada, criei mais uma. Agora eu clico na partição que eu tinha criado primeiro, de 300 megabytes, e dou um avançar, um instalar ali. E agora ele vai começar um processo demorado aí na instalação do Windows. Aqui demora, gente. Tem que esperar. Se ficarem com dúvida nessa parte de dividir o HD, pode falar aí embaixo que eu gravo um vídeo só falando disso. E só para adiantar para vocês, se fosse um SSD aqui, essa parte faria em 15 minutos, 10 minutos, dependendo do computador aí. Já que eu estou com um HD normal aqui, demorou quase uma hora para determinar todo esse processo aqui. Então ele vai fazer a instalação, vai reiniciar algumas vezes o seu computador, e após isso ele vai começar mais uma parte de configuração do Windows. Olha, até aqui eu não fiz mais nada, tá? Só deixei ele iniciar, fazer os processos deles. Aqui ele está continuando, inicializando, instalando configurações e ainda vai longe. E pronto. Agora você vai pedir mais algumas configuraçõezinhas para você, mas para estar praticamente formatado já o seu computador. Então digite um nome de usuário, você pode por qualquer nome aqui, e embaixo é o nome do computador, ok? Agora vamos dar um avançar, ele vai perguntar se você quer pôr uma senha para o seu usuário. Aqui eu vou deixar sem senha, então ele não vai pedir senha na hora de ligar o computador. Ali ele pediu para ajustar a hora, já estava praticamente certinho, e a gente dá mais um avançar e aguarda. Aqui nesta etapa, talvez ainda reinicie mais algumas vezes o computador. E tranquilo, pronto, está feita a formatação. E agora vai vir a parte mais difícil, que é instalar os drivers, deixar tudo atualizadinho, instalar os programas, e deixar tudo certinho para o usuário final estar usando o seu computador ou notebook. Aqui eu já instalei o Windows 11, vou ver se vai ficar leve no futuro do cliente. Se não ficar muito leve, eu vou mudar para o Windows 10 ou até para o Windows 7, para deixar mais fluido o sistema dele. Se você gostou do vídeo, dá aquela forcinha aqui para o canal, me segue, curte, compartilhe o vídeo, favorita, salva aí para você usar algum dia. Valeu e até a próxima!